Considerada a fase mais complicada para muitos, a adolescência pode ser sinônimo de aborrecência. Muitos pais e jovens passam por problemas semelhantes e, neste caso, é preciso estar com a cabeça fria e com possíveis soluções para resolvê-los. Ter um filho adolescente é um prazer, né? Então é um desafio a cada dia. Se tem alguns pais que falam assim, ah, seria muito bom que tivesse uma receita pronta, um protocolo, uma receita de bolo, eu falo, mas não vem. Por isso que existe a questão da individualidade. Ter um filho adolescente, pra mim, é um desafio, né? É você poder a cada dia observar, assim como você observa uma planta, né? Você observa que precisa de água, você observa que precisa disso, que vai estar triste num dia. É conviver, né? A convivência. Só que tem que ter um pouquinho mais de atenção pra essa convivência, porque é assim, é tudo muito novo, né? São os hormônios que estão aí, o menino também tem, a menina também tem. Então, assim, não é exclusividade da menina, porque aí colocam o cupom no TPM, né? Não é. Não é exclusividade da menina. Os dois têm essas dificuldades, atribulações. E como a cobrança hoje, essa globalização é muito grande, né? Tem meninos, às vezes, que estudam duas vezes na semana, a tarde inteira, no primeiro ano. É estressante. Ele já vai pra escola às sete e meia, sai ao meio-dia e quarenta, ao meio-dia, tem um intervalinho e volta à tarde. Como assim, né? Como lidar com ter muita coisa a fazer, né? Ou um adolescente ou um pré-adolescente tem medo de cachorro? É frescura? Né? Se a gente trata isso na adolescência, eu não tenho problema como adulto. Eu vou arranjar outros problemas, né? Eu vou ter outras relevâncias a ser tratado. Mas o adolescente, ele é uma pérola bruta, né? E por isso que eu gosto de trabalhar com eles. Eu trabalho com eles desde 1996, quando eu voltei pro Friburgo. E não me arrependo. Doutora, você estava falando também da questão de prender o adolescente ou dar muita liberdade. Isso tudo é meio complicado, né? Ah, sim. Eu acho que não tem que prender nem que soltar muito. Eu acho que tem que prender e puxar a corda. Eu acho que tem que trabalhar nos dois momentos. Não dá pra trabalhar. Agora, tá. Não por quê? Pelo menos que você prenda, mas explique por quê. Né? Não por quê? Sim por quê? Qual é essa troca que está havendo? Aí você, nesse meio todo, tem um pai que exige que esse menino trabalhe. Como? Aonde? Né? Eu acho que tem que haver sempre uma observação do contexto. Não dá pra simplesmente rotular. Ah, o meu filho é problemático. Será que você não foi quando era adolescente? Né? Ah, minha filha não fala. Você falava quando era adolescente? Um conselho geral, então, que você dá pros pais pra lidar com o adolescente, com o filho adolescente? Olha, a sugestão maior que eu dou, olhe pro seu filho. Olhe muito pro seu filho. Né? Nada é besteira. É frescura? É ir? Não. Olhe, pergunte, conviva, faça uma pizza em casa com os amigos. Eles adoram falar social, né? Faça um social. Interaja, veja quem é quem nessa situação, nesse tabuleiro, né? Mas não deixe, ah, tudo bem. Não. Tá com videogame demais? Vamos tomar um sorvete? A sugestão é essa. Interaja. 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 Obrigado.